Parada aqui, de homenagem ao lugar que a gente tá tocando Chique, chique, chique Chique, chique, chique Chega lá Chique, chique, chique Chique, chique, chique Tem festa no canjinho, a nuca no canjerinho Eu vou levar meu timão, toca a sobra pra você A nuca no canjerinho Eu vou levar meu timão, toca a sobra pra você Tão firme quanto o outro Ovo dentro da luna, enquanto é correndo Chique, chique, chique Bate, bate, bate Esquita, olha esse furo Bate, cante, bate Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquita, olha esse furo Tira o pé do chão, geral, 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 vai! Levada louca, levada louca Vai, vai! Levada louca, levada louca Levada louca, levada louca Levada louca pra caminhar Chega, chega, chega 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 Tem festa no canjinho, a nuca no canjerinho Eu vou me levar Eu te bato, eu caçava pra você Entrae como caminhava Bate o peito, carregue Eu vou me levar Eu te bato, eu caçava pra você Não fico quieto quando o nosso povo quer Cangorinho, real, real, que queria achar Bate, bate, bate Esquita, olha esse furo Tua constante, bate Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquita, olha esse furo Bate na palma da mão Tira o pé do chão Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Oh, tá bom Levada louca 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 Levada louca